Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Talita Cipriano perpétua legado da mãe no painel do Canta Comigo. Legado e talento são adjetivos que definem a trajetória de Talita Cipriano na música. Filha da Eterna Deise Cipriano que faleceu em 2019, a cantora representa a mãe com bastante autenticidade no painel do Canta Comigo 4. Com sua voz potente, Talita não só avalia os candidatos do reality musical, como mostra versatilidade nos bastidores de gravação. Para mim, é um privilégio continuar com o legado da minha mãe. Acredito que foi um presente e estou super preparada, além de me sentir bem honrada com isso, afirma a cantora. Para a cantora, estar no palco que Deise já ocupou é conviver também com colegas de trabalho da mãe. É uma conexão. É muito bom essa troca, porque todo mundo lembra da minha mãe, e a gente bate um papo sobre isso. Eles comentam outras coisas, tipo falar sua mãe gostava disso, e você é igual ela. Eu gosto muito disso, é bem legal, revela. Revelada em outro programa musical, Talita agora se encontra em outra posição do palco, a de jurada. Segundo ela, é um desafio influenciar na trajetória de um artista. Acredito que é mais complicado. O outro lado era a minha praia, cantar, dominar o palco. Mas agora está bem mais complicado, tem que ter uma atenção, porque eu sei que a pessoa que está ali tem um sonho, então tem que ter um cuidadinho. É mais complicado, mas os dois lados são bons. Sob comando do apresentador Rodrigo Faro, o Canta Comigo 4 vai ao ar aos domingos, a partir das 18 horas, na tela da Record TV.